Olá, você tem medo de mudanças? É muito comum encontrarmos pessoas que sentem medo de mudar simplesmente porque estão acostumadas com a rotina e já entraram em uma zona de conforto. É importante você saber que ficar estagnado também deveria lhe causar muito medo. Uma vida sem novidades, sem fazer um novo curso ou conhecer outras pessoas pode fazer com que você se sinta parado no tempo. Um ambiente de mudança e incerteza, embora pareça assustador, pode energizar uma pessoa e estimular o seu melhor lado. Então, fica a dica, coloque vida à sua vida. Até a próxima!